Salve rapaziada, como vocês estão? Mais um vídeo de MW3 no canal, dessa vez com a Striker ou a UMP para os mais íntimos aí do MW2 e MW3 das antigas, quem tá ligado sabe. Eu tava jogando o mapa Skidrow e cara, essa partida foi muito atípica porque mano, eu achei um lobby abençoado, eu nunca tinha achado um lobby assim no MW3 ou qualquer outro COD recente assim né, foi o verdadeiro bot lobby. E mano, quando eu bati o olho no lobby eu falei, velho, essa partida eu tenho que jogar de UMP, é uma partida que não tinha como você não tentar uma gameplay de nuke sabe. Então eu tentei com UMP que eu não tinha conseguido ainda e essa é a classe que eu tava utilizando. Na boca eu tô utilizando o silenciador pequeno Shadow Strike, o Shadow Strike né, o silenciador Shadow Strike. No cano, o cano Long Striker Recon, segundo o cano ali que te dá a velocidade projétil e alcance. No acoplamento eu tô utilizando aqui o protetor de mão X10 Phantom 5. Na munição eu tô utilizando a de alta granularidade pra dar aquela velocidade projétil que eu acho muito importante nas armas, tô gostando bastante dessa munição. Ou também a de alta velocidade, eu não sei se tem de alta velocidade nessa arma, mas eu tô utilizando a de alta granularidade e tô gostando bastante. Tem quem gosta de jogar de ponta oca, mas sinceramente eu não acho que vale a pena, a ponta oca só serve pra encher o saco. Pra mim vale muito mais a pena munições que dão algum benefício a mais como alcance de dano ou velocidade de projéteis. E na coronha, eu tô utilizando a coronha de série Last Man Recon, que é a segunda aqui, que vai te dar uma estabilidade de mira e o controle de recoil bem legal, beleza? Bom, no mais é isso aqui, espero que vocês curtam o gameplay, aproveitem aí. Espero que também curtam a classe se vocês forem testar aí na casa de vocês. E mano, só pra avisar, eu tô sempre online pela Twitch durante a semana, a partir das 7 horas, então se inscreve lá. Se inscreve não, né? Segue o canal da Twitch, se você curtir o conteúdo também se inscreve, fica à vontade. Mas sempre a partir das 7 horas, online na Twitch. De domingo eu costumo fazer a noite, sábado geralmente é o dia que eu fico mais tranquilo, mas os dias vão variando, depende de como cansado eu tô, depende da demanda. Fora das streams, então segue lá e o conteúdo tá bem da hora, beleza? Também não se esqueça de deixar o gostei no vídeo pra fortalecer o canal, se inscreve se você não é inscrito e acho que é isso, acho que é isso. Bom, aproveitem a gameplay, fiquem bem e até mais. Cara, que lobby é esse, mano? Que que é isso? Level 30, 33, 19, 9... Que isso, cara? É, isso aqui é lobby do Daniels, cara, isso aqui é lobby do Daniels, mano. Aqueles lobby do Daniels lá que, pô, tá ligado. Não, eu vou de um MP essa aqui então, pô. Eu poderia try hard-out de MCW? Poderia, mas eu vou de um MP que eu quero pegar uma gameplay diferente, véi. Tô ladrão aqui! Que lobby é esse, irmão? O cara tirou parado ali, ele tá achando que tá jogando Valorant, que que é isso? Eu tô até de Dead Sinus, cara, que que isso? Isso aqui, isso aqui é um esculacho, véi. Tem maldade. Aí eu não lobby nada a ver aqui. Vou relar e sair correndo aqui. Poder que eles estão nascendo na A, né? Esse que é o problema. Eu não consigo chegar lá de um MP. Vou tentar flipar esse respawn, rapaz. Ah! Tive uma ideia. É como se eu não tivesse um streak aqui, né? Olha esse cara de climber, véi. Olha esse cara de climber, véi. Esse cara jogando, mano. Assustador. Isso aqui é assustador, de verdade, mano. Eu nunca caí num lobby desse, juro pra vocês. Juro por tudo que é mais sagrado que eu nunca caí num lobby desse, véi. Aqui é outro mundo pra mim. Eu não tenho nem pra... Tipo assim, eu não sei nem o que comentar, mano. Porque o jogo só puxou um lobby estúpido pra nós. É que o lobby daqueles gringos é um reverse booster, tá ligado? Pior que eu tô morto aqui, mano. É o seguinte aqui, ó. Olha o cara que eu morri, véi. Temos um tryhard no lobby aqui. Um infiltrado. Depois eu volto pra classe da striker aí no final da partida. Mano, o foda é que o respawn é muito ruim, véi. Até que o MP tá ok, véi. Nesse mapa, no caso. Tô bem que o lobby ajuda demais, né? Mano, esses caras tem uma taraná aqui. Eu não entendo, véi, né? É um bagulho de louco. É um crime eu não pegar striker nesse mapa aqui, véi. Copo reto. Esse mapa não, nesse lobby. Justamente porque Skidrill é um mapa... Que engana. É claro que esse cara é colocado uma claimer, né, véi? É claro que esse cara é colocado uma claimer, né, véi? Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Esse aqui não existe, rapaziada. Na moral, esse aqui não existe. Agora, não pode... Ó, se o respawn tivesse por aqui, véi, velho, 100% do tempo do jogo, seria muito mais fácil de lidar. Porque na A ali eu não consigo chegar nos caras, mano. Mas tem que fazer isso aqui, tá ligado? Mano do céu. Caso de investigação, mano. Não tem nada a ver com isso aqui, véi. Não tem nada a ver com isso aqui, véi. Luz em Alpha, não. Luz em Alpha, não. Luz em Alpha, não. Luz em Alpha, não. Agora ferrou, esse cara vai nascer aqui o jogo inteiro. Luz em Alpha, não. Luz em Alpha, não. Luz em Alpha, não. Luz em Alpha... Luz em Alpha, não. Luz em Alpha, não. Aê, garoto! Meu Deus! Cara, que lobby é esse, mano? Que lobby é esse, cara? Que lobby é esse, mano? Eu vou até colocar a gente procurando partida Tipo, cara, que que isso, velho? Que que isso, velho? Que porra é essa, cara? Eu nunca vi um lobby desse na minha vida, velho Mano, eu tô real em choque Eu tô real em choque Eu tô real em choque, velho Eu tô real em choque, mano